Gente, olha que história incrível! Esse senhor, ele tinha um cachorro, um pastor alemão, e aí teve que se desfazer do pastor alemão enquanto filhote, porque ele ia se mudar pra cidade. Então ele deu pra esse rapaz que tá gravando, fazendo a filmagem. E aí, depois de oito anos, eles se encontraram na cidade e ele convidou esse senhor pra ver o cachorro dele, como ele tá hoje. E é um pastor alemão, olha ele aí. Então eles vão promover esse encontro pra ver se o cachorro reconhece o ex-dono, né? E ele fala que é um cachorro muito bravo, é uma fera, ninguém pega ele. Já mordeu várias pessoas. Então, fica de olho aí nesse reencontro. Será que vai dar pra... Bora acompanhar, né? Tyson, onde é o Tyson? Onde é o Tyson? É o Tyson, é o tio Tony. É o tio Tony, Tyson. E aí